Por isso, principais conceitos, regras, valores, normas, hábitos e socialização, valores e regras, desenvolvimento, o que nos torna humanos não é apenas a nossa inteligência não, mas o conjunto de nossas capacidades biológicas somadas nossas tendências de comportamento social. Para participar de um grupo, precisamos abrir mão da maior parte dos impulsos individualistas e do que a nossa natureza, por meio dos nossos instintos, nos ordena. Para isso, é necessário entrar em lógica que pressupõe uma forma de controle do grupo sobre os indivíduos. Esse controle se dá por meio da aplicação às normas e dos valores sociais. Normas e valores são orientados para a conduta social e prevalecem em um grupo social. Os valores são responsáveis por noções coletivas que possibilitam os indivíduos considerar ou julgar as atitudes dos outros como boas ou ruins, certas ou erradas, justas ou injustas, comportamento desejáveis e indesejáveis. Já nas normas, nos ajudam a diferenciar entre condutas próprias ou impróprias. As regras são um conjunto de normas que regulam o nosso comportamento e, para todas as ocasiões sociais, aprendemos a segui-las. Sem perceber, exigimos dos outros que também façam. Valores são modelos de referência para a nossa moral, enquanto as normas garantem que nosso comportamento seja adequado ao do nosso grupo. Não existe necessidade de que todos os indivíduos concordem e obedeçam a totalidade do conjunto de valores e normas do seu grupo social. Muitas vezes, nós discordamos de alguns valores que orientam a conduta das pessoas e procuramos agir com o nosso senso próprio, aquilo que nós pensamos, da forma que pensamos. Mas, a maior parte do tempo, percebemos que certos valores prevalecem em nossa sociedade e que não é possível individualmente mudá-las. É importante lembrar também que a sociedade é dinâmica e que, ao longo do tempo, os valores e as normas tendem a mudar de acordo com a vontade coletiva. Até a década de 1960, era considerada imoral a atitude de um casal de namorados se beijar na boca em público. Atualmente, essa norma está bastante flexibilizada. Ainda nesse assunto, é sabido que a virgindade feminina era um valor social. Mas mulheres tinham que se casar virgens obrigatoriamente? A virgindade deixou de ser um valor. Mas o que exatamente é uma regra?